A Junta de Freguesia de Gavião, com o apoio do município de Vilmao de Famalicão, repôs a história este domingo, com a colocação de uma réplica do marco em homenagem ao Cardeal Sergeira, que existia no topo nascente do bairro São Vicente e que desapareceu no seguimento dos acontecimentos da Revolução de Abril de 1974. A cerimónia contou esta manhã de domingo com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, do Vereador das Freguesias, Mário Passos, e de D. Jorge Ortiga, arcebispo primar de Braga. Esta manhã de domingo o dia começou agitado no bairro São Vicente. Os moradores deram início aos preparativos para a cerimónia da reposição do marco Bairro Cardeal Sergeira. Este bairro foi construído no ano de 1947 e foi inaugurado pelo Cardeal. Depois de 25 de abril de 1974, este aglomerado urbano passou a chamar-se Bairro de São Vicente. O marco da inauguração foi retirado, sendo na altura substituído por uma árvore. D. Jorge Ortiga lembrou a passagem do Cardeal Sergeira por Gavião. Este bairro nasceu num contexto social muito característico, onde efetivamente existia um grave problema, que era o problema da habitação. E nessa altura, na década de 40, 50, no Diocese de Braga, surgiram efetivamente vários bairros. Uns ligados ao património dos povos. Aqui em Famalicão, recordo-nos, em Ribeirão, tem o património dos povos. Recordo-nos, São Cosmo do Balte, tem o património dos povos. Em Braga temos muitas outras situações, onde efetivamente, naquela altura, respondendo a um problema da habitação, surgem então estes bairros sociais. Hoje é um pouco o papel que os centros sociais também realizam. E então, naquela altura, construído que foi um bairro social, aqui, neste lugar, achou-se por bem chamar aqui um Famalicense. Um Famalicense, não apenas para que inaugurasse, não apenas para que vencesse estas 40 casas. Todas elas feitas também numa topologia muito idêntica. Se procurermos estes lugares, como estão estes bairros dos povos, a topologia é mais ou menos igual. Mas ele veio aqui, naquela altura, dizer-nos a nós, Famalicão, que é necessário pensar em todos, e pensar também, de um modo muito particular, naqueles que não tinham uma habitação digna. Por isso, a sua mensagem, a sua passagem por aqui, continua a ser atual. Hoje, nós, como Famalicenses, devemos nos sentir no dever e na obrigação, não apenas a Câmara, mas também a Igreja e todos nós, como cidadãos, de trabalhar para que, efetivamente, tudo seja dado, para que os Famalicenses tenham uma vida digna. A habitação é um aspecto, mas há outros problemas que, efetivamente, ainda hoje nos interpelam. Parabéns ao Cardeal Sargeira, e que ele seja para todos nós um estímulo para que pensemos nos outros, particularmente nos mais necessitados. Através de um bairro social, através de um centro social, através de tantas outras iniciativas que nós estaremos a realizar. Joaquim Rodrigues, para além de Gavião, se exerceu até há bem pouco tempo as funções da Presidente de Junta de Gavião, e disse que a reposição deste marco é justa. É um dia importante, é um momento importante, e porque estamos a ver que o Gavião está a corresponder a esta importância da reposição da história. E foi um momento vivido em tempos um pouco conturbados, a vida política e social nacional, e as pessoas, na altura, entenderam que deviam tomar outras atitudes e ter outros procedimentos, foi o que fizeram. E hoje, muito bem, a gente da freguesia está a repor, na minha opinião, na minha opinião, está a repor a história, e muito bem, dando o seu a seu dono. Se, no tempo, havia razões para homenagear o Cardeal Sergeira, hoje, vendo a história e acompanhando a história, para quem se preocupa um pouco com as coisas da história, acho que é de inteira justiça esta homenagem que se faz ao Cardeal Sergeira, tanto como homem, como formalicência e como figura nacional. Este será um espaço para que esta comunidade se junte e possa conviver, e reviver momentos da história, referiu Paulo Cunha. Está criado, Sr. Presidente Junta, mais um local de referência na freguesia de Gavião. Está criado, Sr. Presidente Junta, mais um local que servirá, estou certo, como ponto de encontro para que as pessoas aqui possam estar, não só a partilhar circunstâncias atuais, mas também a reviver circunstâncias históricas. Acho que a nossa memória é, talvez, um dos nossos maiores patrimónios. E estamos, por isso aqui, a criar condições para a proteção e para a preservação desse nosso património coletivo. O Presidente da Câmara referiu também a importância deste ato de justiça. É um exercício de reposição numa circunstância histórica e permitir que as pessoas façam a sua avaliação. Eu acho que nós, na vida, temos que nos empenhar para que os factos sejam os factos e não sejam adulterados pela opinião que temos sobre os factos. Às vezes há uma tentação de algumas pessoas para fazerem sobrevalorizar o que pensam sobre os factos e, através desse exercício, menosprezar ou menorizar alguns factos históricos. E nós queremos que esses factos permaneçam na comunidade e depois que cada um seja livre na sua apreciação. E a esse nível há, de facto, uma reposição. Há um ato de justiça com a história, mais do que um ato de justiça com o Cardeal Sergeira, que é merecido. É um ato de justiça com circunstâncias históricas que aconteceram e que, porventura, outras mais recentes tentaram apagar essas mesmas circunstâncias. Felizmente, chegámos a este resultado. É bom lembrar que só chegámos aqui porque a Junta da Freguesia teve essa visão, teve essa perspectiva, viu esse aspecto como central, entendeu que essa memória coletiva devia ser reerguida, devia ser restaurada, devia ser reposta. E a Câmara Municipal, quando percebeu que a Junta da Freguesia tinha essa vontade, depois, com certeza, criou condições para que ela pudesse ser cortizada. Mas é preciso fazer sobressair a iniciativa que a Junta da Freguesia teve nesta circunstância. António Mídio, presidente da Junta de Gavião, apontou a importância que este marco tem para este local, especialmente o Cardeal Sergeira, o que representa para os moradores deste bairro. Uma homenagem justa é a reposição de um passado que nós tínhamos aqui, que estava desaparecido há alguns anos. Este espaço também estava um bocadinho degradado e acho que foi dar a memória que as pessoas tinham, acho que a população entendeu isso, sente este lugar, o Cardeal Sergeira, com muito deles. Há uma razão, nós quando chegámos aqui de manhã, isto não estava nada preparado a nível destas flores, as pessoas estavam aqui, uma dúzia de pessoas, que foram um tapete, isto só estava a chover torrencialmente, mas as pessoas estavam muito agradáveis, acho que foi muito bom. A história foi reposta na Freguesia de Gavião, o marco que o bairro Cardeal Sergeira voltou para o seu lugar, após mais de quatro décadas de ser retirado. Toda a informação atualizada em famalicãocanal.pt, famalicãodigital.pt, o meu canal em 709, 708 e aqui na rede social Facebook. Famalicão Canal, Famalicão para o País e o Mundo, estamos consigo, estamos ligados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho